Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Vou começar mais uma série aqui com a cidade nova Eu coloquei o modo sandbox com tudo liberado Ashland é o nome padrão da cidade aí, mas se você quiser me sugerir É uma cidade no estilo norte-americana Tô rodando aqui o último patch que saiu, 2024 de setembro Não sei, tô há muito tempo sem jogar, mas queria fazer esse vídeo introducional Introdutório, digamos assim, olha que legal esse lagozinho aqui Olha que legal esse efeito da água Deixa eu dar um play aqui Pula aí, pausa Tinha que ser o contrário, né? Fica a pausa Eu vou jogar sandbox mesmo e sem muitos mods Modificadores por questões de placa, minha placa é antiga E eu vou tentar fazer uma cidade bonitinha aqui Bastante subúrbio de baixa densidade E aí no meio, acho que perto do... não tem um mar aqui Acho que aqui no meio, assim, a gente faz a parte de downtown aqui, ó Bem aqui assim, ó, no centro Vai ficar bem bacana Depois a gente vai distribuindo a cidade conforme os recursos, né? E aí a gente vai desenvolvendo ela Vamos ver até onde vai essa cidade aqui, beleza? Tá? Forte abraço a todos E, ó, olha que legal Vamos dar uma olhada aqui no mapa Ó, tem esse laguinho aqui Dá pra fazer, tipo, uma universidade aqui Sei lá, uma cidade universitária Mais um... umas... umas residências Fazer um bairro alto aqui também, né? Uma passagem aqui, né? Dá pra fazer muita coisa legal Agora a gente tem os props, né? E os mods aqui Ó, tem... Small playground Outdoor out Ring park Vamos ver como é que fica isso aqui, ó Aí ele fica nivelado lá Ring park É um anel, né? Outdoor recreation Tá aqui o atalho pra deletar Delete Delete Ah, esqueci Mas tá bem legal aqui É meio que o mapa norte-americano Lá na Califórnia Algo desse tipo assim, ó Com um monte de montanhas em volta, né? Então tem esse rio aqui Que a gente pode fazer Olha que legal esse... Essa curvinha aqui Que é muito comum Lá na Amazônia Você vê as bancas de areia Quando o rio sobe e desce Ele fica submerso, etc É, tá faltando a água aqui, né? A água vem do nada Aqui, podia Né? Acho que é um problema É um bug Eles colocaram A fonte de água aqui, ó Não sei Enfim Aqui, por exemplo Tem Fonte de água Tá vindo aqui Bom, é isso aí É... O que mais? Tem uma linha de trem aqui, né? Uma linha ferra Que a gente pode fazer uma Tipo, uma vida aqui antiga Uma cidadezinha Baseada nessa Nessa estação de trem A gente pode Estender ela pra cá também Pra passar aqui embaixo Não sei É... Pra poder aumentar depois Então eu vou construir tudo Tem outro laguinho aqui também Eu tenho dois Tem essa ilhota aqui também Que eu já plantei umas árvores aqui Uns coqueirinhos aqui, ó Pra ficar legal Um cemitério, né? Ruínas de um cemitério antigo A gente pode fazer algum Tipo, um resort aqui Alguma coisa desse tipo Não sei se tem aqui A gente vai ver depois Com... Com... Cadê, cadê? Deixa eu ver aqui Tourist attractions Waterpark A gente pode colocar um waterpark aqui Pra ver, né? Um castelo Isso aqui é um castelo, né? Estátua de bronze Essa é legal Mas aqui acho que não combina muito, não O que mais? É... Depois a gente vê o que dá pra fazer aqui Vai embelezando aqui aos poucos Né? Vamos plantar as águas Vamos falar em água Vamos ver o que... Onde que a gente vê aqui Recursos de água Deixa eu ver aqui Ó... A gente tem muita água esparramada Claro, a do rio Além do rio, né? Não é só freático, né? São... São muitas Eu prefiro um banco, né? Um bancão de água, assim Isso daqui não... É, mas acho que eles fizeram assim Por causa da... A grande abundância O fluxo Vai nesse sentido aqui Aí se junta aqui Faz a junção Ó, aqui tem bastante água também A gente inicialmente pode colocar aqui o... 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 Parte de bombeamento de água aqui, né? Cadê a outra aí? As outras ilhas, né? Só essa daqui mesmo É... Cadê? Parte industrial Vamos ver aqui Minérios Quanto recursos Quanto recursos Quanto recursos Air pollution Acho que é aqui que olha, né? Specialized industry Isso aqui é pra... As florestas Isso aqui a gente bota depois Sobre recurso de ó... É... É... Or... Pedra Carvão Carvão e pedra Fica no mesmo, né? Só tem dois pontos ali Mais um... Não, não tem Só tem dois pontos Um, dois, três Aqui ó Aqui dá pra fazer legal Esse aqui a gente vai fazer aqui, né? Aqui fica bem mais legal Ore mining Ore É... É a mesma coisa E petróleo Oil É aqui a gente dá pra... Não, aqui É aqui Que seria, né? Que seria um ponto pra explorar Pra dar dinheiro Mas assim A gente vai fazer só esteticamente falando Aqui também tem Acho que ia ficar legal aqui Com uma indústria É... Distração de commodities, né? Mas a gente vai fazer assim Só pra... Pra... Pra colocar na cidade Porque... Isso é muito bom Quando você tá jogando E tem dinheiro infinito, né? No caso aqui eu tô jogando sem... Só pra fazer as coisas mais bonitinhas Assim, ó Pelo menos tentar, né? É isso aí Deixa eu ver aqui mais Então assim Essa rodovia aqui Tá ligando Aqui no caso Dá pra gente fazer uma usina, né? Uma... Porque aqui tá... Tá alto, ó Acho que aqui dá pra fazer um pouco, ó Se se erguer aqui mais um pouquinho Como essa parte é alta Até aqui mais ou menos, ó É, até... Até aqui, ó Dá pra fazer uma... Cadê aí? Power Aqui é uma usina hidrelétrica Que eu acho, né? Prelevation to low Aí dá pra colocar aqui, ó Acredito A gente deixa aqui Energia limpa também, né? Não vai ter problema Então... A gente já tenta fazer isso daqui Acredito Deixa eu acelerar aqui Deixa eu acelerar aqui pra ver se... Pra ver se enche a água Tem uma rota de navio aqui, de barco Mas aqui não vou colocar não Agora não Por enquanto não A gente pode fazer uma... Uma... Terraplanagem, digamos assim Uma... Adequação do solo aqui Pra ficar mais... Uniforme também Mas a princípio não A princípio eu vou... Trabalhar com o que a gente tem aqui Vou esperar aqui Ó, tá enchendo já Aqui tá diminuindo o fluxo Só que aqui também vai diminuir, né? Só que tem essa manancial aqui Pra poder... É... Complementar a água, né? Vou acelerar aí na edição Aí depois a gente vê como é que vai ficar Mas... É... Por hoje é isso aí Acho que... Dá pra gente começar a trabalhar Tem uma área grande aqui, ó Tem uma... Espaço aéreo aqui Dá pra gente colocar um... Um aeroporto desse lado Aqui mais ou menos Ou aqui nessa área Então... Acho que... O planejamento assim tá mais ou menos feito Não é tão tanto de área que tem aqui Olha que legal Olha o tamanho dessa... Olha só isso aqui tudo de residência Ah, esse mapa é bem grande Eu não sei não como é que vai ficar Mas... É... Primeiro eu gosto de construir o... O layout de estradas, né? Ver o que que dá pra fazer A gente já... É legal usar... Eu vou usar esse padrão aqui mesmo Mas também vamos usar pra... Eu acho que é melhor já começar aqui Fazendo o upgrade dessa... Dessa rodovia aqui Pra cinco linhas, sabe? Pra suportar o tráfego Conforme a cidade cresce, né? Mas a princípio eu vou fazer... Eu acho que a primeira parte vai ser... Trazer isso aqui pro outro lado Um troncamento, né? Um desse aqui assim mais ou menos, ó Que eu acho que fica melhor Um desse aqui, ó Esse aqui já vai pra baixo, né? Ó, esse aqui já é mais urbano, acredito Tem uma rotatória e tal E tem esse aqui que é o padrãozão, né? Como é que chama? Esse aqui também é o Cloverleaf Aí, esse aqui também é mais... Esse aqui é pro maior... Mas, tipo, perto de centro de cidade e tal Que é o que vai acontecer aqui, né? Então... É... Ver o que que vocês acham aí Esse aqui também é da hora Qual que é o mais bonito aqui? Esse aqui é pro lado Esse aqui... Deixa eu ver... Passa por cima Esse aqui é pra fazer assim, né? Não, né? Pra acessar a intersecção e duas rotatórias, né? No trabalho trânsito Digamos assim Você não tem praticamente ponto de impacto Você não tem semáforo Dá pra colocar ela ali Dá pra colocar mais ou menos assim, ó Ó Olha que legal Ele já encaixa assim, ó Que doido Mas ele tá vermelho aí Que tá dando overlap, né? Bacana E aí a gente vai... A gente vai elaborando aqui Vai melhorando, vai... Né? A estradazinha aqui tá até que tá ok, né? Vamos deixar ela assim mesmo Tem uma linha de trem Tem algumas coisas que eu não aprendi a mexer ainda Na parte de energia, por exemplo Como é que faz a transformação, né? Faz de alta voltagem pra baixa voltagem, etc Mas, né? O cabo elétrico Diminui, né? A substração Coloca aqui mais ou menos, ó Acho que ela já Olha, ele já Olha, ele já Fez o snap aqui, ó Ó Automático, digamos assim Vamos ver aí, ó Já ligou os fios, ó Olha que legal Aqui já distribui pra baixa tensão, né? Acho que é isso que eles quiserem implementar aqui Então é isso, galera Inicialmente esse aqui Ashland Bota aí nos comentários O que você achou da abordagem aqui Como que a gente vai fazer Se quiser sugerir um nome pra cidade Fica à vontade Se gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal Se não gostou, comenta aí o que falta E vamos pra cima Forte abraço, tudo de bom